Estamos aqui no camarim Maria Alice está ali conversando com o Léo, com o Oli Todo mundo aqui E aí E aí Vai no papai Olha lá papai Vai lá, corre Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Ai meu Deus Ai meu Deus Descobre 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 Meus? Pois. Meus? Pois. Meus? Pois.